Seja bem-vindo ao canal Nampula aqui no Youtube. Meu nome é Constantino Henriquez e para esta publicação vamos falar do Porto de Nagala que está a beneficiar-se dos trabalhos de reabilitação. Obrigado pela preferência. A Escola Paraíso de Seu introduziu o Instituto Politécnico para Formação Profissional em Contabilidade, Gestão Financeira Patrimonial, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Logística. Inscrição e matrícula abertas até 30 de Abril de 2022. Estamos no bairro Moivir Expansão em Lipice, junto à entrada frente da Direção Provincial de Educação. Telefone 203 47 43 8701 060 77 Cidade de Nampula. Escola e Instituto Politécnico Paraíso de Seu. Este é o Porto de Nagala com 60 metros de profundidade e mais de 300 metros de largura com mares calmos, características que conferem o Porto de Nagala o estatuto de maior, pelo menos ao nível da África Austral. Atualmente, o Porto está a beneficiar dos trabalhos de reabilitação e equipamentos modernos, o que vai incrementar a capacidade de manuseio e armazenamento de carga. Nesta quinta-feira, 21 de abril de 2022, o presidente da República de Moçambique, Filipe Nunes e o seu homólogo do Malau, Lázaro Chaqueira, escalaram a cidade de Nagala para enterar-se do nível atual de execução dos trabalhos de reabilitação do Porto. Nós levamos para aqui, apesar de ser de santo, precisamente o seu presidente, para ver o Porto que serve basicamente o Malau. Este Porto move a economia de Moçambique e do Malau. Este Porto, como foi dito, tem capacidade para receber todo tipo de navios e está a ser totalmente reconstruído para torná-lo mais flexível e competitivo. O equipamento que estamos a ver aqui é de alta qualidade, que não tem muitos portos na África Austral, incluindo em Moçambique. Portanto, quisemos fazer esse tempo pequeno amostra para o seu presidente viver e não só. A nossa atual estratégia é envolver o utilizador nas soluções dos problemas da linha. O presidente malauiano Lázaro Chaqueira reiterou que o Porto e o corredor de Nagala têm contribuído bastante para o desenvolvimento da economia do seu país. Daí, garantir e continuar a colaborar com a parte moçambicana na realização dos trabalhos tentando a melhoria das condições do Porto. E esta cidade de Nagala, a casa de este port, que eu considero um museu de engenharia, arquitetura e infraestrutura. O que eu vi noto, mesmo em três lugares de interesse que eles têm nos mostrado, o Porto de Nagala, o Porto de Nagala tem servido, e, de verdade, continuará a servir, como um veículo para o desenvolvimento econômico. De referir que os trabalhos de reabilitação do Porto de Nagala estão previstos para o seu término em abril de 2023. Muito obrigado por ter acessado este canal Andam Pula aqui no YouTube. Para você que ainda não é subscrito, pode então clicar no subscrever como forma de nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado, meu nome é Constantino Henriquez, a partir daqui da cidade de Porto de Nagala, no norte de Moçambique.